Então galera, tá aqui o engate Vocês podem ver que ele já tá bem usado Eu já teve que ter trocado o reparinho daqui de dentro Umas duas vezes E vamos trocar de novo Eu troco dura e média aí Um ano e meio, dois anos mais ou menos Tendo em vista que a gente utiliza bastante aqui na oficina É praticamente o dia todo colocando E tirando ferramentas daqui de dentro Então eu vou soltar essa abraçadeira aqui Tirar da mangueira E levar lá pra bancada pra mostrar pra vocês Bom, agora eu prendi o engate aqui na morsa E com o auxílio de uma chave de ponta fina Eu vou baixar aqui E vou soltar um anel elástico que tem aqui Beleza? Vou fazer pra vocês verem Tirei o anel Tá removida aqui a capinha que faz parte do gatilho, né? Do engate rápido Agora eu vou tirar, pessoal, esses dois pininhos aqui Tem dois pininhos aqui Pra poder tirar essa arruela Aqui tem uma mola e uma arruela de encosto Agora com a chave 22 Eu vou soltar esse sextavado que tem aqui no engate Ela solta praticamente Aí aqui a gente tem um pininho de travamento do ar Mas nesse aqui a gente não vai mexer A gente vai fazer a substituição Desse anel de vedação aqui Ó, galera, se vocês repararem O anel de vedação Ele tá cortado no meio, tá vendo? Então esse aqui já era Agora que vai vir o pulo do gato Qual anel de vedação vocês vão utilizar aqui? Então, pessoal, o anel de vedação que a gente utiliza aqui É o mesmo anel de vedação de reparo de bicoinjetor Então você pode comprar aí em autopeça Um joguinho de reparos de bicosinjetores Vai custar aí de 12 a 30 reais mais ou menos E vocês vão ter aí de 4 a 8 Borrachinhas dessa aqui de bicoinjetor, tá? Tem diferentes tamanhos, né? Mas você pede a borrachinha de bicoinjetor mais padrão, né? A mais utilizada Que é esse tamanho aqui Tem uma outra que ela é um pouquinho mais gordinha Tem um furinho menor E tem uma outra que é mais fininha No caso vocês vão pedir a que mais vende, né? Aí o vendedor do autopeça já vai saber Pegar pra vocês o kit correto Bom, aí é isso Vamos colocar a borrachinha nova Antes disso Vamos fazer uma limpeza, né? Lavar todo esse conjunto aqui Deixar bem limpinho Pra... Pra ser feita uma revisão mesmo, né? Uma manutenção aqui no engate Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É isso mesmo, pessoal Simples assim, tá? Tá trocado aqui o anel de vedação Passei um pouquinho de vaselina aqui também Pra dar uma lubrificada aqui no pininho, né? Que faz esse deslize aqui dessa capinha E é isso Vamos instalar ela de volta na mangueira E ver se deu certo Vamos abrir aqui a passagem do compressor Inclusive, tá errado isso aqui, tá, pessoal? Como a gente necessita de uma boa vazão A saída da mangueira tinha que estar ali, ó Depois eu vou corrigir isso daí Isso aí acaba restringindo bastante A vazão do ar Ó, por enquanto não tá vazando, pessoal Mas não significa que deu certo, né? Eu preciso engatar uma ferramenta e tirar Pra ter certeza Sem vazamentos É isso aí, galera Espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Deixa nos comentários Se você já fez esse procedimento aí na sua oficina Se você conhecia esse procedimento, tá? Além de a gente trocar informação Trocar experiência Isso ajuda, né? Aí o YouTube entender que o nosso vídeo tem relevância Quando ele vê lá que tá sendo Que tá tendo comentários, né? Likes e tudo mais Então ele joga o vídeo aí Joga o conhecimento, né? Pra mais pessoas É isso aí, galera Um vídeo que eu quero gravar também É sobre a minha linha de ar, tá? Vocês devem estar vendo aí ao fundo, né? Uma linha de ar pneumática azul Ela é toda feita em PVC, tá, pessoal? PVC comum mesmo, de água Claro, ela aguenta, né? A gente já utiliza linha de ar de PVC há muitos anos Tem amigos meus aí que tem oficina E utiliza linha de ar há mais de 15 anos já na oficina E não tem problema Funciona perfeitamente Se vocês quiserem ver o vídeo sobre essa linha de ar Deixa nos comentários aí, tá? Que eu tô pra gravar um vídeo Inclusive eu tenho... Eu tenho cenas e fotos De quando eu tava fazendo essa linha de ar aí Tem curva, né? Tá bem parecida aí com a linha de ar padrão aí Em tubo PPR, né? Que é aquela linha de ar É... De padrão industrial Eu só não fiz ela aqui na oficina É... Por questões financeiras, né? Era bem mais cara do que essa daí Eu precisava colocar a oficina pra funcionar E outra que o galpão não é meu também Então toda vez que a gente se muda A gente acaba perdendo a linha de ar, né? Então a de tubo PPR É... Claro, é o certo, né? É o correto Mas ela iria sair bem mais cara E... Se eu tivesse que me mudar daqui, né? Se eu tiver que me mudar daqui Dois, três anos daqui Por sei lá Qualquer motivo que seja Eu vou perder a linha de ar Então... Provavelmente só quando eu tiver O meu galpão próprio mesmo Que aí eu vou fazer em tubo PPR Que com certeza vai durar mais do que o PVC, né? Acho que uma vida toda Mas por enquanto O de PVC tá servindo muito bem Fica estético, né? Fica show de bola Então se vocês quiserem ir Deixa nos comentários Que eu gravo um vídeo Mostrando essa linha de ar aí Bonita e funcional E bem mais barata É isso aí, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Como sempre Dúvidas, críticas, sugestões Deixa nos comentários aqui Pra gente ler Beleza? Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri